Hello, good morning, how are you guys? Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislanda, Centro Educacional Paideia. E hoje a gente já vai continuar corrigindo a atividade da semana passada. Vamos lá? Gente, na semana passada a gente fez a Lesson 3. Foi aqui na página 84, e a gente já começou com esse texto, onde a gente foi apresentado aos reflexive pronouns. Oh my God, essa palavra está travando. Olha, reflexive pronouns, ou pronomes reflexivos. São aqueles pronomes, como a gente viu aqui na atividade, que eles tornam de volta a ação àquela pessoa que está fazendo. Ou seja, eles refletem a ação no agente dessa ação, no sujeito dessa ação. Tá bom? Olha só, o exemplo aqui, ó. Vamos só até aqui por enquanto. Eu me descreveria. Ou seja, eu sou o sujeito dessa ação. E me descrever, aliás, descrever é a ação em si, não é? A ação de descrever alguma coisa. Mas o que é que eu vou descrever? Myself. A mim mesmo. A gente pode, inclusive, traduzir dessa forma. Eu descreveria a mim mesmo, ok? Porque ele torna de volta a ação pra mim. Outro exemplo. How would you describe yourself? Como você descreveria, olha só, como você, tô colocando agora o agente dessa ação em você, e o pronome reflexivo faz essa ação se voltar pra o agente dela. Como você descreveria a você mesmo, ou como você se descreveria, ok? A gente, entendendo que o pronome reflexivo funciona dessa forma, já andou meio caminho, porque a gente entende a função dele, tá bom? Esses aqui são os pronomes reflexivos, como eu mostrei pra vocês também na aula passada. Confiram as respostas de vocês. E a gente também viu esse texto de antemão em resumo, não é? Esse aqui é um texto que fala sobre empregos, não é? E a forma como ele fala, a linguagem com que ele fala, já nos dá a entender que ele tem um público-alvo específico. Vamos ver as questões pra ver se a gente já responde essas perguntas. Olha só. What is the genre of this text? Esse texto, ele é um job advice, ou seja, uma recomendação de emprego, é um job advertisement, ou um job application. Bom, esse tipo de texto aqui, ele tá oferecendo um texto, não é? Aliás, ele tá oferecendo um emprego, ele tá mostrando todos os benefícios, ele tá como se estivesse querendo vender essa ideia. Ou seja, ele funciona como um anúncio de emprego, tá bom? Ou uma propaganda de emprego, por exemplo. This text is for... Pra quem se refere esse texto? Como eu falei antes, ó, a linguagem dele, quando ele diz, por exemplo, aqui, ó. Have excellent problem solving capabilities. Aí ele dá uma equação aqui, né? Aí depois bota essa onomatopéia de dormindo. E depois ele diz, just kidding. Só brincando. You won't need this kind of problem solving ability. Você não precisa desse tipo de resoluções de problemas. Dessa habilidade de resolver problemas. Não são esses problemas matemáticos a que eles estão se referindo no emprego. Ou seja, essa linguagem nos dá a entender que esse job, advertisement, é para teenagers. Ok? E por fim, true or false. You need to use your cell phone monthly minutes on the job. True. Customer service over the phone is bad. False. Não é tão ruim assim. You need to do different tasks at the same time. Você precisa fazer diferentes tarefas ao mesmo tempo. True. True, né? Ele até fala que essa é uma capacidade já que os jovens já fazem. Então, não vai ser tão difícil. You need to solve math equations. False. Ele não tem que resolver, né? Ele já está dizendo aqui, just kidding. Hoje nós vamos fazer a lesson four. Tá bom? E olha só, na primeira questão, a gente já tem aqui assim, ó. Complete the conversation with the prepositions from the list. Então, nós temos aqui essas preposições. In, from, for, at, on. E vocês vão preencher esse texto utilizando cada uma delas. Tá bom? Então, olha só, in, a gente já sabe que se refere geralmente a algo que está dentro. On, a gente sabe que é algo que está por cima, sobre, né? At, a gente já viu ela sendo utilizada em situações mais específicas. Quando a gente se refere a essas preposições, por exemplo, como preposições de lugar ou preposições relacionadas a tempo, a gente tem in, on e at vindo do mais geral até o mais específico. Por exemplo, falando de lugar. In, eu vou usar para países. In Brazil. Ok? In Spain. On. Eu vou utilizar quando eu utilizo, por exemplo, nomes de ruas. On. Ou nomes de bairros também, que é o que eu estou lembrando agora para dar exemplo. E o at, quando a gente tem endereços completos com o número At 15 Dutra Street Não, não é Rua Dutra, como é? Oh, Presidente Dutra Avenue, Avenida Presidente Dutra, né? Viram? Eu disse o número, 15, Presidente Dutra Avenue Então aí eu já utilizo o at, porque é mais específico, ok? A ideia é justamente essa, ser do mais geral ao mais específico Isso também vale quando é utilizado para o tempo Em 2020, por exemplo, o ano Porque se refere aos dias, na quarta E at 6pm, às 6 horas, quando se refere a horas Viram como é o ano, o dia, a hora? Vai do mais geral até o mais específico Do maior até o menor, ok? Só pra gente relembrar um pouco From, a gente fala quando a gente tá se referindo De onde é alguma coisa De onde você é E for pode ser utilizado como para For me, para mim For you, pra você, tá bom? Aqui nós temos Apresentando a vocês Os indefinite pronouns Ok? Ou os pronomes indefinidos Para que é que eles servem, professor? Os pronomes indefinidos Eles vão ser utilizados Quando a gente não tem Uma especificidade De alguma coisa Por exemplo I want to eat something But I don't know what Eu quero comer alguma coisa Mas eu não sei o que I want to eat something Eu quero comer alguma coisa Mas eu não sei o que Viram como eu não tenho definido O que eu quero comer Por isso eu utilizei something Oh, I think I don't want anything Eu acho que eu não quero nada Anything Esses aqui que eu estou falando São os utilizados para coisas Mas nós temos Vejam que eles terminam em Thing Something Nothing Everything Anything Mas a gente tem esses terminados em One Someone Anyone No one Que são referentes a pessoas Tá bom? I don't want to talk with anyone Eu não quero conversar com ninguém Tá bom? Quando a gente não tem algo definido Someone help me please Someone Alguém me ajude por favor Pode ser qualquer pessoa Alguém Então quando a gente não tem Essa definição A gente pode utilizar Os pronomes indefinidos Tá bom? Nessa questão aqui Tanto nessa Como nessa Vocês vão utilizar Áudios para responder Tá bom? Na 2 Vocês vão utilizar o áudio Para completar esse texto Utilizando Um dos pronomes indefinidos Na 3 Vocês vão ouvir o áudio E vocês vão fazer um check Nos adjetivos Que a Rebecca Usa Para descrever O Jack Tá bom? Vocês marcam aqueles Que ela usa Para descrever O Jack E por último Mais uma questão Com áudio E olha só Complete these sentences With indefinity Indefinite pronouns Then Listen to check Your answers Vocês vão completar As frases Com os pronomes Indefinitivos Ou indefinidos Tá bom? E vocês vão poder usar o áudio Para fazer essa atividade Escutando Ou vocês podem Tentar pelo contexto E depois conferir Com o áudio Tá bom gente? Hoje nós temos Bastante atividades Para escutar Não é? Então com bastante atenção Escutem mais de uma vez Quando necessário Tentem Tentem novamente Tentem uma terceira vez Tá bom? E qualquer dúvida Só falar comigo Bye bye See you And I miss you Saudades de vocês Tchau tchau pessoal